Na cidade de Araçuaí, uma família perdeu tudo que tinha depois que a casa deles pegou fogo, né? Ninguém ficou ferido. A polícia apura possíveis indícios de crime. E o Fantônio tá chegando com informação sobre esse caso. Uai, Fantônio, incêndio criminoso, é isso? Exatamente, Nicomédias. A Polícia Civil, através do delegado Ciro Roldão, já colocou a sua equipe para poder fazer os levantamentos a respeito da possibilidade de um incêndio de natureza criminosa na cidade de Araçuaí. Esse incêndio foi registrado pelo Corpo de Bombeiros na Rua Guarda Nova, no bairro Juparaná, em Araçuaí. É uma casa germinada, onde moram várias pessoas. A informação inicial é que havia um vítima, mas os bombeiros, quando chegaram ao local e entraram rapidamente na construção, felizmente, nenhuma vítima, Nicomédias, mas a destruição foi total. Os militares fizeram o trabalho de combater o incêndio, fizeram o trabalho de rescaldo, e aí, agora vai ficar por conta da Polícia Civil a investigação. E Nicomédias, vamos contar aí também com o Disco e Denúncia 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não. Então, ajude a polícia a descobrir quem e por que alguém pode ter, pode ter colocado fogo nessa casa, teado fogo nessa casa, tá, tem esse prejuízo muito grande às pessoas. E Nicomédias, olha, só que me lembro aqui, deve ser o terceiro caso de incêndio em imóveis em Araçuaí somente esse ano. Ainda bem que tem um Corpo de Bombeiros lá em Nicomédias. É, aí quando eu digo paz para Araçuaí, eu vou ter que dizer água para Araçuaí, né? Porque, pelo amor de Deus, fica comprovado isso aí, essa maldade, misericórdia, né, gente? É, água para Araçuaí, né? Vai tacar fogo na casa dos outros? É eu, hein? É eu, hein? Obrigado, Fantuane.